Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui para o canal. E aí meninas, vamos cuidar da nossa pele? Hoje eu vou trazer uma receitinha super rapidinha que vai cuidar muito bem da sua pele. Então, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui embaixo para não perder mais nenhum vídeo. Aqui já tem vários vídeos sobre pele e eu vou continuar trazendo bastante vídeos sobre esse assunto. E outros assuntos também de formas de se cuidar gastando bem pouco. Então, já sabe né? Se inscreve aqui embaixo, já deixa o seu joinha aqui para mim. Então meninas, a gente vai precisar de dois ingredientes. É, somente dois ingredientes e realmente dá uma diferença na nossa pele, deixa a pele super macia, bem cuidada. Nossos dois ingredientes são mel e canela. É isso mesmo gente, vocês escutaram. Canela. Para quem não sabe, a canela tem vários produtos aí no mercado que tem a composição em canela. Então, se você está surpreso com isso, dá uma olhada aí que talvez o seu creme aí de facial tenha a canela. Porque é um produtinho natural, muito bom. E eu acho que esses dois ingredientes todo mundo tem em casa, então é super facinho de encontrar se não tiver. O nosso querido mel deixa a nossa pele macia e bem hidratada. Milagrinho né? O mel é um hidratante natural para nós. Então, se você está aí com a sua pele e não está muito boa, somente o mel já vai ajudar bastante. E a nossa canela é antioxidante, anti-inflamatória, estimula na circulação. Então, ajuda a fechar os nossos poros. Então, a nossa querida canela é maravilhosa também, minha gente. Para começar, eu faço a misturinha aí, vou fazer o passo a passo. Depois dessa misturinha, pronto, eu somente lavo o meu rosto. Procure um sabonete com pH neutro para limpar o nosso rosto antes. Deixe ele com o rosto bem limpinho. Depois de lavado, não seque. Deixe o rosto molhado, não seque. Deixe ele bem humildinho e comece a aplicação. Deixe ele bem humildinho. Deixe ele bem humildinho. Deixe ele bem humildinho. E depois você deixa de 10 a 15 minutos. É difícil um pouco pra remoção dessa máscara. Mas nada que água e sabão não resolvem, né gente? Vamos lavando aí com calma, espregando devagarzinho pra sair a nossa máscara. Então eu recomendo essa hidração pra todo mundo. É uma hidração maravilhosa. Se você tá sofrendo aí macas de espinha, seus poros estão abertos. Faça essa limpeza de pele porque ela é maravilhosa. Então, algumas pessoas chamam de peeling na nossa pele. Peeling na pele. E outras pessoas chamam de limpeza de pele. Aí vai de cada uma aí, a forma que vocês quiserem chamar. É muito mais simples de falar, né? Uma limpeza na nossa pele pra ela ficar até mesmo mais clara. Essas marcas de expressão, ela ajuda também. Eu senti a pele bem mais limpinha, vamos falar assim. Bem mais essas manchas do sol. Marcas de expressão também. Deixa a nossa pele bem mais clarinha. Então, se você tá com a pele feiosa, Então, faça essa receitinha que eu tenho certeza que você vai deixar um joinha aqui pra mim. Então, meninas, um grande beijo. Obrigada por ter assistido. Tchau! 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 Amém.